Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No último sábado de cada mês, o Santuário de Fátima convida uma diocese e jovens de cada uma das dioceses de Portugal a rezar o Terço aqui na Capelinha das Aparições, tendo como intenção a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa no ano 2023. Hoje estão connosco alguns jovens da diocese da Guarda e do Comitê Organizador desta diocese. Rezamos com eles, rezamos por esta diocese, rezamos por todas as dioceses do país e pelos jovens de todo o mundo que, imitando Nossa Senhora ao encontro da sua prima Isabel, também eles se disponham, como Maria, a ir ao encontro de Jesus com outros jovens, com milhares de jovens vindos de todo o mundo para esse encontro com o Santo Padre. Meditamos os mistérios gozosos. No primeiro mistério, a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse, Salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que espécie de saudação seria esta. Disse-lhe o anjo, não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho e chamá-loás com o nome de Jesus. Rezamos por todos os jovens, para que, iluminados pelo sim de Nossa Senhora, digam sim ao projeto de Deus para as suas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação e deslivar-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, é nosso Deus. Agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, é nosso Deus. Agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, é nosso Deus. Agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, é nosso Deus. Agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, é nosso Deus. Agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, é nosso Deus. Agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, é nosso Deus. Agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, é nosso Deus. Agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, é nosso Deus. Agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, é nosso Deus. Agora é a glória da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, que vai por nós, que temos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Que vai às almas dos testes para o céu, que principalmente as mais precisarem. Louvada seja na terra, A Virgem Santa Maria, Que é nas horas de tristeza, Que é nas horas de alegria. Louvada seja na terra, A Virgem Santa Maria. No segundo mistério, meditamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Por aqueles dias, Maria levantou-se, foi apressadamente para a montanha, para uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias, e saudou Isabel. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Rezamos por todos os jovens, para que a atitude de Maria, que se levantou e partiu apressadamente, os inspire no caminho para a jornada mundial da juventude. Pai nosso que estejas nos céus, que santificando seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feito ao vosso contanto, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça de Sérgio e a Mãe de Deus, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça de Sérgio e a Mãe de Deus, amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Abre a Maria, cheia da graça do Senhor a todos, e a benditação da morte de Deus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Abre a Maria, cheia da graça do Senhor a todos, e a benditação da morte de Deus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Abre a Maria, cheia da graça do Senhor a todos, e a benditação da morte de Deus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Abre a Maria, cheia da graça do Senhor a todos, e a benditação da morte de Deus. Amém. Abre a Maria, cheia da graça do Senhor a todos, e a benditação da morte de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abre a Maria, concedida sempre a graça do Senhor a todos, e a benditação da morte de Deus. Rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém. Ave, agora é na terra, a Virgem Santa Maria. Amém. da areira, quer no sol quando abomia, a voda seja, a voda seja na terra, a Virgem Santa Maria. No terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. Estavam na mesma região uns pastores que pernoitavam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Apresentou-se-lhes então um anjo do Senhor e a glória do Senhor envolveu-os de luz e tiveram um grande medo. Disse-lhes o anjo, não tenhais medo, eis que vos anuncio uma boa nova, que será uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador que é Cristo Senhor. rezamos para que todos os filhos sejam vistos desde o momento da concepção como o dom de Deus e por todos os casais que não conseguem ter filhos, para que experimentem a fecundidade da vida e da aliança nupcial. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estáis nos céus, por causa das nossas ofensas, assim como nós por todas as ofensas que nos têm perdido, e não nos deixe de chegar em tentação e nos metas da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai do nosso Senhor, agora e agora o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai do nosso Senhor, agora e agora o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai do nosso Senhor, agora e agora o Senhor é convosco, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai do nosso Senhor, agora e agora o Senhor é convosco, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Louvada seja na terra A Virgem Santa Maria Que nos escuros caminhos Pelas noites de invernia Louvada seja na terra A Virgem Santa Maria No quarto mistério, a apresentação do Menino Jesus no Templo. Quando se cumpriram os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo o primogénito macho será consagrado ao Senhor e para oferecer um sacrifício segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas ou duas pequenas pombas. Rezamos para que todos os cristãos, também os mais jovens, assumam a sua vocação missionária e experimentem a alegria de levar Jesus aos outros. Pai nosso que estás nos céus, santificando seja o vosso nome, amanhã a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, que chegue a graça e se abençoe a todos, que a gente é só o vosso nome e as mulheres, que a gente é só o vosso nome e as mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, que chegue a graça e se abençoe a todos, que a gente é só o vosso nome e as mulheres, que a gente é só o vosso nome e as mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Louvada seja na terra A Virgem Santa Maria Que no amor de toda hora Que no pão de cada dia Louvada seja na terra A Virgem Santa Maria No quinto mistério A perda e o reencontro do menino Jesus no templo Os seus pais iam todos os anos a Jerusalém Para a festa da Páscoa E, quando fez doze anos, eles subiram até lá Segundo o costume da festa E, completados os dias Quando regressavam a casa O menino Jesus ficou em Jerusalém Sem que os seus pais soubessem Não o tendo encontrado Voltaram para Jerusalém à sua procura E aconteceu que, três dias depois O encontraram no templo Sentado no meio dos mestres A ouvi-los e a interrogá-los Todos os que o ouviam Estavam espantados com a sua inteligência E as suas respostas Rezamos neste mistério Por todos os migrantes e refugiados Para que possam encontrar sempre acolhimento e abrigo E sentir-se filhos muito amados Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça 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 O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Salve Maria, Mãe de Deus Pai, que nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa, salve A vós bradamos os degradados Filhos de Eva A vós suspiramos Semendo e chorando Neste val de lágrimas Aia pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós volvei E depois deste desterro Nos mostrai, Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria Progai por nós, Santa Mãe de Deus O Senhor esteja convosco Preparamos-nos para acolher a bênção Quero os peregrinos que aqui se encontram Junto da Capelinha das Aparições Quero os irmãos e as irmãs que nos acompanham Através da televisão, da rádio ou da internet Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Idem paz O Senhor vos acompanha Graças a Deus Foi aos pastorinhos Que a Virgem falou Desde então, Deus Todo-Poderoso Desde então nas almas Dova luz brilou Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria Concluímos a nossa oração e antes da oração de bênção dos objetos que trazeis convosco Termino com a recitação da oração oficial da Jornada Mundial da Juventude Quem a puder rezar comigo recitando Se não, são todos convidados a acompanhar espiritualmente Nossa Senhora da Visitação Que partistes apressadamente para a montanha Ao encontro de Isabel Fazem-nos partir tão bem ao encontro de tantos que nos esperam Para lhes levarmos o Evangelho vivo Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor Iremos apressadamente Sem distração nem demora Antes com prontidão e alegria Iremos serenamente Pois quem leva Cristo leva a paz E o bem-fazer é o melhor bem-estar Nossa Senhora da Visitação Com a vossa inspiração Esta Jornada Mundial da Juventude Será a celebração mútua do Cristo que levamos Como vós outrora Fazei que ela seja ocasião de testemunho e partilha Convivência e ação de graças Procurando cada um o outro que sempre espera Convosco continuaremos este caminho de encontro Para que o nosso mundo se reencontre tão bem Na fraternidade, na justiça e na paz Ajudai-nos, Nossa Senhora da Visitação A levar Cristo a todos Obedecendo ao Pai no amor do Espírito Amém Faço agora a benção dos objetos religiosos Bendito sejais, Senhor Fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos Santos Francisco, Jacinta e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que levando consigo estes símbolos De fé e piedade Sobre os quais invocamos a vossa bênção Se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor 希望 de todas as bênçãos Bendito sejais Bendito sejais Bendito sejais Bendito se Jai Amém.